O Nacional de Defensos vai estar mal se eu não me perguntar. Qual é a chance de trabalhar com o John Frusciante de novo um dia? Eu não diria que não há chance. Eu tenho muitas vezes enviado um dia... Mesmo se não falamos muito durante o processo... Eu acho que seria divertido tocar algumas dessas músicas de novo. Ou tocar-las em vivo. Nós nunca os tocamos em vivo. Mas, eu não sei, nós não falamos muito esses dias. Mas eu sempre mantenho que eu ainda tenho um enorme amor para ele. Ele é um dos meus favoritos músicos, um dos meus favoritos... Um... Então, eu... Eu não estou contra a ideia.